Vem meus amigos, então vamos aos comentários da partida, né? Uma partida muito interessante. Aqui, olha, deixa eu mostrar pra vocês, aqui ele leva uma dama, né? Leva uma dama lá, ó. Então volta lá. Isso aí, trocou. Eu joguei, ele veio, eu troquei. Se ele ataca aqui, ó, é interessante. Tá? Eu não tenho tempo pra esperar. Né? Eu não tenho tempo pra esperar. Então é isso daqui, dá uma partida fabulosa. Tá? Uma partida fantástica. Aí ele foi. Aqui, olha, deixa eu ver. Deixa eu mostrar pra vocês que eu falei, se eu troco aqui, né? Eu poderia tomar pra lá, ó. Aí ele toma, eu dou uma, eu tomo duas. Né? Aí ele teria essa, ó. Que é a dama que eu falei pra vocês, ó. E aí fim triste de amor, né? Então eu não podia trocar. Aí troquei. Aí ele veio. Eu joguei aqui, olha. Se ele ataca, né? Se ele ataca de novo, né? Eu acredito que fosse até melhor um pouco. Né? Eu teria que defender. Aí sim ele iria lá, ó. Embora aí eu ia trocar aqui, ó. Ok? Mas aí ele achou melhor vim direto. Eu ataquei, né? E aí ele resolveu trocar. Quando eu sacrifiquei, eu achei até que ele viesse. É... Eu vi que ia ficar bem enrolada a posição que eu falei pra vocês se ele viesse aqui, ó. Que era o melhor lance dele. Tomava duas, vinha. Eu ia. Ele tomava, eu tomava. É... Aí ele ia cá, ó. Porque se ele vem aqui, é... Eu vou... Eu vou cá, ó. Eu vou cá e ele fica ruim, ó. Porque se ele entrar, eu saio. Ele toma, eu dou. E dou, ó. Né? A mesma coisa aqui, ó. Tá? Se ele vai aí, eu vou cá. Né? Ficaria meio ruim. Então, ele teria esse lance. Né? E aí eu jogaria... Deixa eu ver aqui. E... Ah, não. É... Aqui, ó. Se ele vem, eu não vou aqui, ó. Tô vendo. Aí tinha o golpe, mas ele defendia aqui com o golpe, ó. Ah, é. Ele defendia aqui com o golpe e eu ficava ruim. O lance seria esse daqui, ó. O lance seria esse daqui, ó. Lá, ó. Que eu falei lá pra vocês. Ele tomava, eu tomava, ele vem, eu jogo, ponho o pião e jogo lá, ó. Se ele vier, por exemplo, eu vou, ele vem, eu tomo, ele cerca e eu cerco cá, ó. Ele vem, eu venho. Quando ele vier, eu vou lá, ó. E aqui tinha uma outra coisa, gozada. Se ele vem aqui, que eu falei pra vocês, ó. Se não me engano, as três por três, ó. As três por três que eu falei pra vocês é essa, ó. Eu fazia a dama, ele tomava, ó. Como que tá fácil contar, ó. Casa preta, casa preta, casa preta, casa preta, casa branca, casa preta e casa branca, ó. Põe aqui casa branca. Agora põe lá tudo casa preta. Quem joga perde na oposição, ó. Tá? Então essas três por três que eu falei da oposição, ok? Mas aí ele não quis saber dessa anarquia, não. Ele saiu, eu recuperei minha peça, ele veio, eu vim, ele tomou, eu dei uma. E tomei duas. Vejam que a partida tomou outro aspecto com o sacrifício, né? Então isso que eu quero que vocês entendam é que a partida ganhou contornos assim, ó. Fantástico. Aí agora aqui, ele foi obrigado a vir, né? Deu, deu e abandonou, né? Então vejam, o que aconteceu aqui na realidade? Eu joguei várias partidas com ele. Eu vi que ele é super teórico, tá? Então aqui tá numa posição teórica, né? Aí eu vi saindo da teoria aqui. Eu peguei e fui, saí da teoria. Então veja, a partir do momento que você faz isso daqui, ó. E dá lá, mesmo com o risco dele vir aqui, ó. Que eu vi que não tinha problema, né? Veja, aqui saiu totalmente, ó. Se ele vem aqui, inclusive, né? Eu posso ir tanto com essa quanto com essa, ó. Provavelmente com essa é melhor, ó. Porque eu não preciso nem dar aqui agora, né? Eu posso ir lá, ó. Né? Então, por exemplo, ele vem, eu posso ir lá, ó. Veja, é interessante, né? Então, veja, quando você faz um sacrifício desse, você tira a pessoa de órbita. Então, veja, aqui eu forcei o erro dele, ó. Agora, foi forçado o erro dele, ó. Né? Se ele é igual ele veio, vai lá, tá difícil. O que que ele poderia fazer aqui? Jogar esse, ó. Né? Joga esse e joga lá, olha. Joga, joga aqui, ó. Troca. Pode ir lá, ó. Aí, se vier, né? Aí tá ruim, né? Esse lance, então, aqui é ruim pra... Então, seria aqui, ó. Né? Embora ele possa vir pra cá, né? Então, é esse lance mesmo. Tá um pouco superior pras pretas aqui. Mas eu acredito que é empate, ok? Mas o que eu quero que vocês entendam na partida é isso daqui, ó. Você sacrificou aqui, você saiu totalmente dos parâmetros da partida. Por isso que deu essa confusão toda, ok? Aquele abração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí?